10, 11, 12, 13 peças, pessoal, 13 peças em apenas um pacote. Isso daqui, ó, só tá sendo possível agora, porque eu sempre evitei que os alunos tá trazendo uma média de 5, mas desde o final do ano de 2023, a gente já começou a aumentar, porque... Fala, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Sabrina, vim trazer mais um unboxing pra vocês aqui, camisa de time tailandês, a qualidade 1x1, beleza? Todas as informações, se você quiser fazer parte do meu curso e aprender do zero até o mais avançado pra você aprender a importar e ter acesso a todos os meus fornecedores, link tá na descrição com preço bem acessível pra vocês, beleza? Meu Instagram também tá aí, meu WhatsApp tá aí, tá tudo certinho, tá? Essas camisas aqui, pessoal, eu pago nelas na média de 8 a 12 dólares. A maioria daqui é tudo fornecedor de 8 dólares, tá? Acho que só esse pacotinho aqui tem fornecedor que foram 10 dólares as camisas. Convertendo aí, pessoal, dá uma média de 45 a 50 reais de custo na peça, tá? Todos os pacotes foram taxados na média de 14 reais, mas cada pacote aqui tem na média de 10 peças. Então, sai uma média de 1,40 por peça aqui de taxa, tá? Então, muito bom e bem acessível, beleza? Então, vamos lá, vou abrir pra vocês. Todos os pacotes aqui chegaram pra mim com uma média de 20 dias corridos após o envio do fornecedor, beleza? Vou abrir aqui pra vocês conferirem. Aqui, pessoal, eu tô trazendo bastante camisa do Corinthians porque foi a última lançada aí dos times nacionais, tá? Então, tem camisa branca aqui do Corinthians. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez peças. Aqui nós temos camisa do Corinthians preto, a versão jogador. A versão jogador é um pouco mais cara, tá? Porém, eu paguei bem barato também com esse fornecedor porque eu tô pegando bastante com ele. Normalmente, as camisas da Nike, versão jogador, saem na média de 18 dólares com os fornecedores. Porém, nessas compras que eu tô fazendo, tá saindo a 14 dólares pra mim. Tão saindo muito bom o preço, tá? No valor final, já com taxa, elas tão saindo pra mim por apenas 75 reais. Pra vocês terem uma ideia. Eu revendo elas no varejo por 180, que eu ainda revendo bem barato. Então, eu pego aí mais ou menos uns 100 reais de lucro por peça. Olha aí a camisa versão jogador do Corinthians. Uma dessa original, pessoal, tá aí mais de 700 reais nas lojas da Nike, tá? Mais de 700 reais, pessoal. Uma camisa de time. Você tem coragem de pagar um preço desse? Para os meus clientes, eu revendo a 180 no varejo e 125 no atacado, beleza? Uma, duas, dez, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez peças. E você tá pensando aí, Ah, Sabrina, mas eu não tenho interesse de fazer o curso, mas eu quero comprar camisa com você. Tem como? Tem sim, pessoal. Vou tá deixando pra vocês o meu WhatsApp na descrição aqui. Você pode tá entrando em contato lá, tá? Aqui na minha loja eu vendo vários produtos. Você pode tá comprando camisa, que é o meu produto principal também, beleza? Como eu falei pra vocês, eu também venho da atacada por juros de cinco pecinhas apenas. Aqui nós temos camisa do Corinthians, pessoal. Versão torcedor, tá? A versão torcedor, no atacado, eu passo a setenta e cinco reais e no varejo eu passo elas a cento e trinta. Só que eu passo bem abaixo. Se você quiser tá revendendo, eu recomendo no mínimo, no mínimo mesmo, cento e cinquenta reais uma camisa dessa. Aqui na minha região tá sendo vendidas camisas torcedor a cento e sessenta. Se você pegar direto do fornecedor, o valor final já, você vai tá pagando uma média de sessenta e cinco, de cinquenta e cinco reais, desculpa. Cinquenta e cinco pra você revender a cento e sessenta. Será que dá um lucrinho bom? Dá mais de duzentos por cento de lucro aí, pessoal. Essa aqui é a versão torcedor, tá? Ela é bem diferente da jogador e muita diferença no preço também, né? A versão torcedor é bem mais barata. Ó, duas peças. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez peças. Mais o Corinthians, toda a versão do torcedor também. Uma, duas... Aqui já tem um monte, ó. Tudo das que eu abri ontem. Tava esperando chegar essas daqui também. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... E foi dez, né? Justo um pacote das famílias do Corinthians. A versão do jogador também. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Minha recomendação atualmente, pessoal, pra vocês estarem pegando umas dez camisas pro pacote, tá? Pra tá compensando ainda mais. Só que aqui nesse vídeo já vou mostrar o meu lado pra vocês de um teste que eu tô fazendo. E aparentemente tá do certo. Ó, aqui nós temos camisas do Flamengo, tá? Esse aqui é de um fornecedor diferente, ele passa dez dólares. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco pecinhas, tá? O mesmo fornecedor desse aqui, mais umas peças do Flamengo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco peças. E esse pacote aqui, que era o que eu tava ansiosa pra abrir. Esse pacote aqui, pessoal, ele tem treze camisas. Treze camisas. É o pacote, o maior pacote que eu já trouxe até agora. Eu já trouxe alguns com doze também. Já fiz drop pra alguns clientes meu também, com essa quantidade de peças. E deu tudo certo até o momento, tá? Eu vou testar mais algumas vezes. Mas a minha recomendação até o momento, que eu tô trazendo bastante, é com dez peças, tá? Que já compensa muito. E esse pacote aqui, com treze peças, eu declarei o mesmo valor desses aqui. E sim, foi taxado em quatorze reais. Esse pacote aqui é taxado em quatorze reais. Divide aí por treze peças. Dá praticamente aí um e dez, eu acho, por peça, né? Então, ele fica ainda mais barato. Beleza? Então, compensa bastante, tá? Aqui nós temos camisas do Flamengo da Branca. E também do Corinthians da Branca. Vamos contar. Uma, duas, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze peças, pessoal. Treze peças em apenas um pacote. Isso daqui, ó, só tá sendo possível agora. Porque eu sempre visitei pros alunos, tá trazendo uma média de cinco. Mas desde o final do ano de 2023, a gente já começou a aumentar, porque o governo mudou algumas leis, algumas coisas, né? E a gente tem que se adaptar de acordo com as coisas que vai acontecendo, tá? E olha aí a camisa do Flamengo, que top. Esse fornecedor, pessoal, vendendo a oito dólares, ó. A partir de cinco peças, ele já passa a oito dólares. Olha aí que top. Você paga quarenta dólares pra pegar um pacote de cinco peças. Então, sai muito barato, vale muito a pena, tá? Então, se você quer aprender e quer ter acesso a todos os meus fornecedores que eu mostro pra vocês nos vídeos, link aqui na descrição do meu curso importador esportivo, tá? Me segue nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na descrição. Qualquer dúvida no WhatsApp também tá aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fala, Sabrina. Tudo bem contigo? Passando aqui pra agradecer imensamente o conteúdo que você proporcionou pra gente dentro do curso. Eu que entrei nesse negócio apenas pra uma renda extra. Já estou pensando em formalizar, já estou pensando em ir além. E tudo isso graças a você. Muito obrigado por todo esse conteúdo que você entregou e segue entregando pra gente, beleza? Tamo junto.